Olá, pessoal. Boa tarde. Então, nós estamos tentando aqui retomar as nossas atividades presenciais de lives, né, Ana? Sim. E teve um tempo afastado agora nessa questão do final do ano. Então, agora a gente está voltando ao nosso trabalho, voltando aí à nossa jornada normal, e a gente quer começar a fazer um pouco de lives com um pouco mais de frequência. E a gente já há algum tempo, a gente estava querendo fazer essa live de ejaculação retardada, a gente fez uma live esses tempos atrás falando da ejaculação precoce, e essa live, ela está com, acho que mais de 7 mil visualizações já, e é o nosso conteúdo que tem a maior quantidade de visualização no matéria de tempo, assim, para ver com a qualidade do material que ficou bacana, é a live quando o pessoal fica mais tempo presente na observação. Então, eu queria mais uma vez dar boas-vindas a todos. Então, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Gustavo Marquezine Paul, sou médico urologista aqui do Andro Center, e a doutora Ana Karina Virmont é a nossa médica psiquiatra, e a Ana Karina, ela tem uma formação complementar de terapia sexual, lá na Faculdade de Medicina da USP, lá com a doutora Carmita, e das pessoas que eu conheço aqui, é das pessoas que têm aí uma das maiores experiências no tratamento dessas disfunções sexuais, e além de ter a formação de psiquiatria, né, Ana, que isso é uma coisa que favorece bastante, inclusive, no manejo da parte medicamentosa, né. Então, até queria que você falasse um pouquinho a respeito da tua formação, e falar um pouquinho a respeito de como essa formação de psiquiatria também ajuda no manejo das medicações quando a gente trata de problemas mentais. Sim, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, então, para mais uma conversa nossa, que são sempre tão gostosas e produtivas. Bom, como você já antecipou aí um pouquinho, né, minha formação em psiquiatria, me formei em medicina pela PUC, aí fiz residência médica pela Clínica Heidelberg, aí fiz formação em terapia cognitivo-comportamental, e depois fui para a parte de sexualidade humana na USP com a nossa grande mestre, a doutora Carmita, e depois fiz também a parte de terapia sexual também, né, então a gente consegue linkar aí todas essas áreas para poder estar ajudando a paciente que vem com queixa de, né, com alguma queixa de disfunção sexual. Legal, porque as pessoas que a gente também conhece, eu me apresentei brevemente, eu fiz faculdade na Faculdade Evangélica de Medicina aqui do Paraná, e fiz residência nos Pau de Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná também, e aí é onde eu trabalho hoje em dia, hoje em dia eu sou um dos coordenadores da parte da andrologia aqui do HC. Aí eu fui para São Paulo, fiz uma formação complementar com um dos grandes mestres também da andrologia do país, chamado Sidney Glina, com o doutor Marcelo Vieira também, e de lá para cá a gente vem trabalhando com essa questão da medicina sexual, estamos trabalhando com isso já, acho que mais de 12 ou 13 anos que a gente tem a nossa clínica, a gente abriu a clínica em 2012, você está com a gente acho que desde 2013, 2014, Ana? Acho que boa parte desse tempo você está com a gente já, né? Estou. Já tem alguns anos aí, acho que pelo menos, eu acho que uns sete ou oito anos já que a gente está junto, faz bastante tempo já mesmo. E esse tema da ejaculação retardada a gente acabou escolhendo para falar hoje, porque também a Ana, ela tem um vídeo falando da ejaculação retardada no canal, e também é um dos vídeos mais acessados, e talvez fazer uma complementação de toda essa... Porque o que acontece? Naquele videozinho que faz de 4, 5 minutos, a gente às vezes não tem a oportunidade de explicar mais a fundo, qual que é o problema da ejaculação, quais são os problemas, e aí essa questão da live vai acabar servindo mais para a gente poder entrar em algumas pormenoridades, alguma coisa, algum refinamento, e com certeza vai ajudar bastante. Eu vi que a gente está com alguns seguidores aqui online, uma quantidade bem razoável de seguidores. Quem faz live pelo YouTube sabe que não é muito frequente a gente ter seguidores online, é muito bom ter vocês aqui. Fiquem à vontade para deixar suas perguntas, a gente planejou aí um tempo para falar, explicar a respeito do problema, e depois a gente vai poder dirimir dúvidas pontuais. Mas a gente não quer se alongar muito, então, primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a ejaculação retardada. Ainda existe uma falta de consenso na literatura, o que é, o que não é. Então, para essas pessoas que estão acompanhando a gente, as pessoas que vão ver esse conteúdo no futuro, quando é que a gente considera que a ejaculação realmente é retardada? Tem tempo, tem que afetar a qualidade de vida, o que a gente considera para a gente poder bater o diagnóstico, ó, o paciente está com a ejaculação retardada, e esse paciente vai precisar passar por algum tipo de tratamento? Tá. Bom, a gente não tem um consenso quando se trata em ejaculação retardada, assim, tão bem definido. Mas, de maneira geral, o que a gente leva em consideração, Gustavo? Que tem que levar um tempo, pelo menos, de 20 a 25 minutos, né, de penetração intravaginal, em pelo menos 75% das relações, e sempre tem que ter sofrimento pessoal, né, quer dizer, tem que gerar angústia, tem que gerar mal-estar. Então, esse seria o principal critério aí que a gente leva em consideração para definir que um paciente tem ejaculação retardada. Ótimo. E isso é importante, até essa questão do sofrimento, porque existem aqueles casais que têm um relacionamento um pouco mais duradouro do que 20 a 25 minutos, mas isso não está trazendo nenhum tipo de prejuízo, então essa pessoa não está se sentindo prejudicada, se ela não está vendo que aquilo é um problema, se a parceria dela não vê nenhum tipo de problema, inclusive acha que é um tempo um pouco melhor, e isso não tem problema nenhum, é uma coisa que não precisa ser tratada, né. Exatamente. E a ejaculação retardada, ao contrário da ejaculação precoce, que é outro distúrbio ejaculatório, que talvez esteja o distúrbio mais frequente, que é realmente a ejaculação precoce, a ejaculação retardada não é alguma coisa tão frequente quanto a ejaculação precoce, né. Então, enquanto a ejaculação precoce, dependendo do tipo de classificação, a gente tem lá que pode acometer entre 5% e até 35% da população, a ejaculação retardada, ela é um problema menos frequente, né, Ana. Você tem, qual que é a estimativa que você tem em matéria de população, assim, quantos por cento dos homens sofrem com esse tipo de problema? Então, aí já é, ele vai depender muito da idade, então a ejaculação retardada, ela está muito correlacionada com a idade. De maneira geral, a gente tem uma frequência aí que vai de 2% a 5% da população, porém, acima dos 70, né, 75, 78 anos de idade, isso pode chegar a 35. Então, olha como muda muito significativamente isso com a idade do paciente. Então, observem que, apesar de não ser um problema muito frequente, de cada, assim, dos homens até 55 anos, de cada 100 homens, 4 homens têm esse tipo de problema, né, e dos homens acima de 70, 75 anos, de cada 10 homens, cerca de 30 a 35 homens sofrem do problema. Então, é um problema que ele é relativamente prevalente e se afetando a qualidade de vida sexual dessa quantidade enorme de homens, isso realmente é uma coisa bastante significativa, né. Eu queria também a gente poder abordar a questão da ejaculação retardada e a questão da anorgasmia também, porque o que acontece? A ejaculação retardada, via de regra, é aquela ejaculação que demora um pouco mais, né, ou tem muita dificuldade. E tem aquela questão da anorgasmia, que é quando o homem não consegue chegar ao orgasmo, né. Eu queria também as suas considerações a respeito disso, Ana. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala no ciclo de resposta sexual, que a gente, inclusive, já conversou em outras lives, já expliquei um pouquinho pra vocês, mas só retomando um pouco, né, a gente tem a primeira fase, que seria o desejo, né, a segunda fase, que seria a excitação, que é a resposta física do nosso corpo a esse desejo, no caso dos homens, a ereção, no das mulheres, a lubrificação vaginal. A gente tem, daí, o clímax, que daí seria a gente juntar o orgasmo e a ejaculação, que, pros homens, acontece de maneira geral, num momento conjunto, então, muitas vezes até se confunde quando fala, ah, cheguei ao orgasmo, cheguei à ejaculação, como se fosse um mesmo fenômeno, né, mas, na verdade, eles são fenômenos separados, e depois a gente tem a resolução, que é aquele momento do relaxamento, que o nosso corpo tem após o orgasmo, seguido daquela sensação de satisfação, de prazer, de bem-estar, de intimidade. Então, o que a gente tem é que, às vezes, eu posso ter um homem que chega, que ejacula, mas não tem a sensação orgástica, e a gente tem o homem que pode ter a sensação orgástica, mas não tá ejaculando, né, ou a gente pode ter ambas as situações. Então, na anorgasmia, a gente tá falando do paciente que não consegue chegar ao orgasmo, né, então, só pra gente diferenciar aí um pouquinho, que pode acontecer de forma conjunta, mas, às vezes, a gente tá falando de situações que são separadas, né. Isso. E existem aquelas, existem algumas classificações também que falam que talvez a anorgasmia seja uma fase um pouco mais avançada de uma ejaculação retardada. E se a gente for ver também, tem uma boa parcela dos pacientes que se queixam de ejaculação retardada, que, às vezes, eles sofrem também de anorgasmia. Sim. Então, aqui a gente falando de ejaculação retardada, a gente vai conseguir também ajudar aquelas pessoas que também têm uma anorgasmia a tentar achar a causa do problema. Com certeza. E uma coisa muito curiosa, boa parte das disfunções sexuais, elas, a gente, a primeira coisa, a gente tenta identificar se o problema é mais orgânico ou se o problema é mais psicogênico. E na ejaculação retardada também não é diferente. Então, a gente tenta fazer uma avaliação, né. Inicialmente, uma avaliação que ela pode ser uma avaliação urológica para tentar achar causas urológicas, causas orgânicas, e, na sequência, aí, uma avaliação da parte da questão da psicoterapia. E você sabe que essa questão da ejaculação retardada, ela pode não só afetar a esfera sexual do casal, mas ela pode afetar também a esfera reprodutiva. Exatamente. Não são raros os casos de ejaculação retardada ou até de anorgasmia, que a gente acaba atendendo na nossa clínica, de casais que nunca tiveram um problema durante a vida, e aí, quando decidem que eles vão querer ter filhos, então, eles acabam, o homem acaba sofrendo desse problema da ejaculação retardada. Então, isso é um problema que pode afetar também a esfera reprodutiva. Note que, às vezes, o problema é tão importante, que já teve alguns casos, não vou dizer que sejam muitos casos, porque, assim, eu, como urologista, que trabalho com essa parte de andrologia, eu trabalho em algumas clínicas de reprodução assistida. Então, clínicas que tratam do problema de infertilidade. E existem alguns pacientes que chegam na clínica para fazer o tratamento com fertilização, ou então que justamente procuram a clínica de fertilização para ter filhos por conta de anorgasmia ou de uma ejaculação retardada que não conseguiu ser tratada, ou então que não foi avaliada do modo adequado, que precisaram fazer uma captação cirúrgica de espermatozoides. Então, aquele paciente vai precisar fazer uma fertilização, a gente vai ter que ter espermatozoides. Como ele não consegue ejacular para ter a amostra, para fazer a fertilização, a gente vai precisar ir direto no testículo desses pacientes, fazer uma cirurgia, uma cirurgiazinha pequena no testículo para fazer a captação desses espermatozoides, ou então uma punção desse testículo para fazer esse tratamento. Então, note que a ejaculação retardada, ela não afeta só a parte sexual e também a parte reprodutiva. E o medo da gestação é uma das causas psicológicas, né, dessa ejaculação retardada, não é? Exatamente. Então, eu acho que esse é um olhar bem interessante, né, Gustavo, de quando a gente pensa aquilo que é o normal, é o esperado ou não é o esperado, como, por exemplo, casais que estão há anos se relacionando, às vezes aquele homem não consegue ejacular, e isso nunca foi um problema, né, eles conviviam muito bem com isso, até algo assim do qual não se esperava que fosse até diferente daquilo, e só vão buscar ajuda quando se deparam com a necessidade de ejacular dentro dessa vagina por causa da gestação, né. Então, muitas vezes o paciente só vai buscar, ou esse casal só vai vir buscar ajuda quando ele se depara diante disso. E a própria ansiedade daí que começa a acontecer com o desejo da gravidez, às vezes acaba dificultando ainda mais essa ejaculação, porque aí ele começa a se cobrar e ficar ansioso que ele tem que conseguir, ele sai do foco, né, que a gente sabe o quanto que o estar presente ali, e o foco é importante pra que o paciente consiga cumprir essas fases do ciclo e chegar ao orgasmo, ejacular, né. Então, às vezes, essa ansiedade que também vai se somando com o desejo da gravidez acaba prejudicando ainda mais, né. E o medo de engravidar, agora vamos falar a situação oposta, né, porque às vezes o que faz é o desejo de engravidar, buscar ajuda, mas às vezes quando a gente vai conversar com o paciente pra entender o que que tá acontecendo, né, quais são as situações que levam com que ele tenha essa dificuldade de chegar ao orgasmo, de conseguir ejacular, a gente descobre que tem um medo muito grande da paternidade, né. Então, às vezes, um paciente jovem que tem medo de ter uma relação sexual e engravidar uma parceira que muitas vezes não é fixa ainda, não é esposa, ou casais que já são, né, já são casados, têm uma relação estável, mas aquele paciente ainda não se sente seguro com a possibilidade da paternidade e acaba não conseguindo ejacular como uma forma de prevenção, né. Então, a gente teria a gestação aí, o medo, né, de engravidar estando presente em ambas as situações de ejaculação retardada, né. Então, essa seria uma das causas, né, quando a gente fala em ejaculação retardada, entre outras que, enfim, não sei se já posso ir citando ou você quer perguntar alguma outra coisa com relação à questão ainda da gravidez? Na verdade, eu acho que o que a gente podia fazer, acho que todos os nossos seguidores que estão nos vendo aqui, eles querem saber mais ou menos como é que funciona a nossa abordagem, né. Porque a ejaculação retardada, ela é uma disfunção que tem múltiplas causas, né. Então, por exemplo, aqui eu coloquei as causas orgânicas e causas psicológicas que a gente vai precisar investigar. Então, via de regra, quando o paciente tem esse problema da ejaculação retardada, ele acaba procurando o seu urologista que acaba sendo o médico do homem com essa queixa, né. E aí o urologista, ele faz uma investigação para tentar achar problemas problemas orgânicos relacionados, né. Então, às vezes, problemas orgânicos relacionados aí a problemas hormonais, né. Às vezes, problema com testosterona. Testosterona não é uma unanimidade das pessoas que acham que o problema pode ser um hipogonadismo, mas problemas com outros hormônios, né. Os hormônios da tireoide, às vezes, outros hormônios, que nem o hormônio da prolactina, que são alguns hormônios que podem afetar a questão da resposta sexual masculina e isso levar também a... levar a problemas, né. Mas, sem dúvida nenhuma, a principal causa, pelo menos a causa identificável que a gente acaba vendo no nosso dia, no nosso dia a dia, é o uso de antidepressivos e o uso de alguns outros tipos de medicações, né. Então, alguns antidepressivos, como os inibidores de recapitação de serotonina, que são os antidepressivos que são mais utilizados quando a gente fala em tratamento de depressão, o uso de medicações opióides também, antipsicóticos, e, eventualmente, também até o uso de álcool, né. Então, aqueles casais aí onde no jogo sexual, ou então a desinibição é retirada apenas com o álcool, ou então aqueles homens mais jovens aí que não têm um relacionamento fixo, que acabam tendo um relacionamento só depois de uma balada, alguma coisa assim, depois de consumir uma grande quantidade de álcool, e o álcool, ele acaba sendo uma substância depressora do sistema nervoso central, né. Sim, interfere em reflexos, né. É, interfere no reflexo e a pessoa acaba não conseguindo realmente ejacular, que a ejaculação nada mais é do que um reflexo, né. Então, isso acaba afetando, né. Às vezes, algumas doenças inflamatórias, algumas doenças infecciosas, existem até alguns relatos de ejaculação retardada em casos de prostatite, em casos de problemas inflamatórios uretrais, também como uretrites, e a melhor parte de tudo isso é que quando a gente identifica a causa do problema, a gente faz o tratamento e isso costuma melhorar bastante. Sim. Então, a causa, quando é uma causa identificada, uma causa hormonal identificada, isso acaba melhorando, acaba melhorando bastante. E quando a gente acaba não identificando a causa, a gente acaba encaminhando aí para a Ana para fazer avaliação, né, da parte psicológica, para a gente poder ver se não tem nenhuma causa subjacente. E outras causas orgânicas, também, que a gente acaba observando, você muito bem colocou no começo, que a incidência da ejaculação retardada, ela varia bastante conforme a idade do paciente. Então, os pacientes mais jovens, eles acabam tendo menos problemas, e os pacientes idosos acabam tendo um pouco mais de problemas. Muito por conta, também, da questão da sensibilidade do genital. E a gente observa que os pacientes que têm um pouco mais de idade, eles acabam tendo uma... o organismo, ele vai naturalmente envelhecendo, né? Sim, não todo, né? A gente sempre quer ter os nossos 18 anos de idade, os nossos 20 anos de idade, lembrar daquela... de como é que era a nossa vida sexual lá com 20, 25 anos, isso é uma pergunta que a gente escuta todo mundo. Mas, doutor, por que eu estou com esse problema? Não tinha esse problema? Com 20 anos de idade, eu era um garotão, agora estou com 50. Por que eu não tenho mais o mesmo desempenho? Porque o corpo vai envelhecendo, né? A gente vai ganhando ruga, a gente vai ganhando ruga, a gente vai ganhando cabelo branco, e a gente tem que saber lidar com as situações. E uma das coisas que acontecem com o passar da idade, a sensibilidade do genital vai reduzindo, né? E isso é uma causa bastante frequente, então, da diminuição do estímulo sensitivo, né? Do estímulo tátil do pênis, e isso pode levar a uma alteração da... da... da parte da sensibilidade, e, consequentemente, diminuir a excitação, e diminuindo a excitação vai, provavelmente, ter um pouco mais de dificuldade para ter o orgasmo. E lembrar também da diabetes, né? O diabetes mellis, que é uma doença, é uma doença que afeta a parte vascular, afeta a parte nervosa, a parte neurológica, e o diabetes também pode aumentar a chance da diminuição da sensibilidade do genital, e diminuindo a sensibilidade do genital, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma dificuldade também na ejaculação. E quando a gente faz toda essa investigação, né? Investiga essa parte dessa neuropatia periférica, né? E a gente não acha nenhum tipo de alteração, a gente acaba solicitando uma avaliação da questão aí da saúde, da saúde mental e da questão do relacionamento também, né? E aí, eu tenho a grata satisfação de trabalhar com uma pessoa que sabe demais isso, e aí, os pacientes aqui da clínica, que ainda não são acompanhados por nenhum profissional de fora, e eu acabo encaminhando para uma avaliação da Ana Karina. Eu queria que a Ana Karina falasse um pouquinho como que funciona essa avaliação. Você sabe, Ana, que uma das coisas que nós urologistas temos mais dificuldade é você poder explicar para o paciente a necessidade dessa avaliação psicológica, né? E então, uma das coisas até que é um objetivo da nossa live aqui hoje, é a gente tentar desmistificar um pouquinho essa questão da psicoterapia, né? Às vezes os pacientes têm um pouco de resistência, muito por conta também de que antigamente as psicoterapias eram muito demoradas, não tinham um tempo para acabar, é aquele negócio que o paciente ficava amigo do psicoterapeuta e não resolvia o problema, né? Mas isso, uns tempos para cá, acabou, né? Como é que funciona essa avaliação do paciente com essa disfunção sexual, mais especificamente da ejaculação retardada, até mesmo para você poder propor um tratamento? Sim, sim. Então, esse eu considero até, Gustavo, assim, eu acho que de todas as sessões que eu vou ter com o paciente, essa primeira eu considero ela talvez a mais importante, né? Porque a gente não pode colocar todo mundo dentro de um mesmo padrão, né? Cada pessoa que vai chegar no consultório tem uma história de vida, né? Tem vivências, tem experiências que já passou, recebeu uma determinada educação sexual, tem questões religiosas, né? Tem um relacionamento, uma vivência. Então, assim, nesse momento que eu vou conhecer o paciente, que eu vou conseguir individualizar todas essas questões, que vão definir qual que é a proposta terapêutica que a gente vai passar para o paciente se realmente se fizer necessário, né? Então, essa, esse encontro, esse momento, ele é muito importante, ele é muito rico de informações. Então, de que forma que isso vai se dar, então, né? Quando o paciente chega, que ele vai trazer a queixa, o motivo pelo qual ele está ali, né? Então, tomando esse, tendo como base essa queixa que a gente vai começar, então, a ir questionando e esmiuçando e conhecendo. Eu falo que eu volto lá quando a pessoa nasceu, justamente para entender qual que foi a construção sexual dessa pessoa ao longo da vida, né? As vivências, as experiências pelas quais ela já passou para que a gente possa, então, estar definindo. Então, quando a gente fala em disfunções sexuais, esse primeiro encontro, esse primeiro momento vai ser muito parecido. Quando a gente define, então, que o paciente se encaixa dentro de uma queixa de ejaculação retardada, aí sim, né, a gente vai propor uma linha de tratamento junto com o paciente, né? Lembrando que, como você falou, a gente tem várias causas que são orgânicas que podem levar a uma ejaculação retardada, a gente também tem muitas causas psicogênicas as que podem levar. E, dependendo da causa, isso também vai mudar a abordagem, a forma com que a gente vai estar trabalhando isso, né? Então, só para a gente pincelar aí um pouquinho, né? Então, a gente tem, como a gente já comentou, a questão do medo, que pode levar a uma ejaculação retardada, a ansiedade daquele paciente que já começa a relação se preocupando demais com o desempenho dele. Teve, às vezes, uma situação que ele demorou um pouco para conseguir chegar ao orgasmo, aí ele já se sente incomodado com aquilo, já começa a relação, será que hoje eu vou demorar de novo? Será que eu não vou conseguir? E aí, quanto mais ele se incomoda e se angustia com isso, mais ele acaba demorando por uma série de razões, seja pelo foco que ele acaba saindo, né? Então, traumas sexuais que a pessoa já possa ter passado, alguma situação de abuso, questões religiosas também são bem importantes, né? Esse confronto entre o sexo para a reprodução e o sexo por prazer, então, às vezes, a pessoa se cobra com relação a isso, se sente mal, então ela não consegue realmente se entregar para o que está acontecendo e permitir que aqueles estímulos sejam suficientes para que ele chegue ao orgasmo, para que ele consiga ejacular, né? As dificuldades no relacionamento, então, às vezes, quando uma relação não está boa, eu não estou nem afim de estar com aquela pessoa, eu não estou afim de estar tendo intimidade com aquela pessoa, eu meio que faço por obrigação, e aí é óbvio que os estímulos que estão acontecendo ali muitas vezes não são suficientes para que se chegue ao clímax, né? Então, a gente olhar para todas essas causas são extremamente importantes, às vezes, um padrão que a pessoa tem de fantasias, às vezes, né, até alguns fetichas, não bate com aquilo que ela está vivendo ali na hora, né? Não é compatível e aí ela se sente meio que frustrada porque o que ela quer não é o que ela está vivenciando, então, aquilo não tem a intensidade necessária para estimular aquela pessoa dentro do que ela gostaria. Outro fator importante que a gente tem visto isso cada vez mais, né, Gustavo, que o excesso da masturbação ou a forma com que a pessoa se masturba ou aprendeu a se masturbar ao longo da vida, onde ela cria um padrão que o estímulo que vem da penetração não consegue se aproximar ao estímulo que é feito durante a masturbação, né? Então, diante de cada uma dessas causas a gente vai estar fazendo um trabalho diferente. Então, a gente tem alguns exercícios, algumas técnicas que a gente vai estar aplicando para o paciente, mas a gente também vai ter que trabalhar essas questões da postura que ele vai assumir diante do momento de uma relação a dois, das ansiedades que ele tem. Muitas vezes ele antecipa já a falha, né? Então, como ele já tem aquela referência da falha ter se repetido diversas vezes, até porque a gente precisa dessa repetição para classificar ele como uma ejaculação retardada. Então, ele já vem com esse histórico, com esse medo, com essa angústia. Então, existem alguns exercícios de relaxamento, algumas técnicas, algumas coisas que a gente vai estar trabalhando com o paciente, mas muito mais, às vezes, do que exercícios e técnicas é esse trabalho, vamos dizer assim, mais subjetivo, mental de como ele está lidando com essa insegurança, com esse medo, com essa dificuldade. E vocês notem que a Ana colocou muito bem aqui, se a gente for pensar de volta, voltar lá no começo da live que a gente falou a respeito do ciclo de resposta sexual. O ciclo de resposta sexual feminina é um pouco diferente, bem diferente, aliás, mas geralmente o ciclo de resposta masculina ele começa ali com o desejo, então o homem tem a vontade, ele se excita, depois que ele se excita ele tem o orgasmo e ele entra na resolução. Então, às vezes, o problema da Anaorgasmia ou da ejaculação retardada não está lá naquele ápice. Para você chegar no ápice, você tem que subir a montanha. A primeira parte da montanha é a parte do desejo, a segunda parte da montanha é a questão da excitação, de ter uma boa qualidade de ereção, para você ter uma boa qualidade de ereção, você tem que ser adequadamente estimulado e uma das coisas que, puxando a sardinha para o meu lado aqui, uma das coisas que acontece é que, às vezes, a mulher não está estimulando o direito. O que acontece? A nossa sociedade ainda é uma sociedade muito machista. O homem tem que estar sempre preparado, o homem tem que sempre responder, a mulher olhou de um jeito diferente para ele, ele tem que ter uma ereção, ele tem que ter uma ereção duradoura, ele não pode falhar e ele tem que ter a ejaculação no momento certo ainda. Olha só a cobrança que os homens têm em cima deles. É uma cobrança muito injusta. Então, para o homem ter uma boa ereção, ele precisa ser adequadamente estimulado. A mulher tem que saber estimular, tem que contar algumas coisinhas legais no ouvido, tem que, eventualmente, colocar lá, ter aquele dia especial que vai botar aquela lingerie, botar aquele perfume bacana. Assim como o homem tem que fazer tudo isso para agradar a mulher e também para estimular a mulher. Então, notem que o relacionamento sexual, ele não é alguma coisa estática e alguma coisa mecânica. Muito pelo contrário, ele é muito dinâmico. e a dinâmica do casal. Então, aquele homem tem que ter desejo, aquele homem ou pela mulher ou pela parceria, então, ele tem que ter o desejo no seu objeto sexual, ele tem que ser estimulado, ou então, ser autoestimulado, ou então, ser estimulado por aquela pessoa que é objeto do desejo sexual para daí chegar no orgasmo. Então, é muito mais complexo, não é alguma coisa mecânica. Você sabe que tem muita gente, muitos pacientes que chegam aqui no consultório e falam assim, doutor, eu estou com esse problema da ejaculação retardada, ou então, eu estou com o problema do baixo libido, eu quero que o senhor me dê um comprimido para tratar o meu baixo libido, ou então um comprimido para o ejacular mais rápido. Sim. E esse comprimido, infelizmente, ele não existe, né, Ana? Que bom se existisse, eu sempre falo para os meus pacientes, como eu queria poder te dar isso, e resolver o teu problema e o meu também, mas não é dessa, dessa maneira. E até complementando isso que você colocou agora, Gustavo, a importância da comunicação do casal, né, porque o casal que se comunica bem, ele consegue minimizar esses pontos. Então, quando a gente falou que precisa dessa questão do desejo, das fantasias, do estímulo, e aqui a gente está falando do estímulo tanto físico, tátil, quanto mental, mental, né, imaginativo, do quanto que o casal entra nesse jogo, entra nessa brincadeira, sabe qual é a necessidade um do outro, tem liberdade para falar o que quer, o que gosta, né, então, muitas vezes a gente percebe que esbarra nessa comunicação, né, então, às vezes é um casal que você está super bem, que é parceiro, que não sei o que, mas na comunicação sexual e isso acaba ficando bem a desejar. E a comunicação, por vezes, ela é uma comunicação muito difícil, então, nós temos nas nossas estatísticas que no nosso canal, no nosso casal, nas estatísticas do nosso canal, que mais ou menos 85% dos nossos espectadores eles são homens, né, então você é homem que está com esse tipo de problema, ou então você é homem que você acha que você está sendo pouco estimulado, então tem uma boa oportunidade de pegar esse conteúdo aqui, mandar para a sua parceria, para a sua esposa, para a sua namorada, para o seu crush, para aquela pessoa que você está interessado e que acha que aquela pessoa talvez poderia fazer um pouquinho mais por você, talvez é uma boa oportunidade de você pegar esse conteúdo e encaminhar para essa pessoa, porque justamente essa comunicação é muito importante, né, se eventualmente você não quiser mandar essa live, né, você pode fazer, você pode escrever um e-mail, escrever um bilhete, alguma coisa assim, alguma coisa que que aproxime, né, essa comunicação inicial, por vezes, é uma comunicação muito difícil, ainda existe um tabu muito grande quando a gente fala em medicina sexual, em disfunção ejaculatória, em disfunção erétil, então o tabu ainda é muito grande, então o início dessa, desse período de melhora da atividade sexual tem que ter essa conversa, o casal tem que conversar, o homem tem que saber o que a mulher gosta, a mulher tem que saber o que o homem gosta, eventualmente o namorado do homem também tem que saber, o marido do homem também tem que saber o que cada um gosta, né, e sabe que até se a gente for ver a questão de relacionamento homossexual, heterossexual, geralmente os relacionamentos homoafetivos, eles acabam tendo menos disfunção sexual do que os relacionamentos dos heterossexuais, por quê? Porque geralmente os homossexuais, eles se relacionando com alguém do mesmo sexo biológico, então acaba sabendo o que que, quais que são as preferências, e geralmente o diálogo é um diálogo mais fácil, né, então se a gente for ver assim, até esses tempos, eu tô preparando um conteúdo aí, um spoiler, assim, métodos que você pode fazer pra aumentar o orgasmo da sua esposa ou da sua parceria, né, então tem um artigo que fala que a frequência do orgasmo em mulheres lésbicas é uma frequência muito maior do que em mulheres heterossexuais, então enquanto as mulheres heterossexuais conseguem chegar em orgasmo em 100% das vezes, em questão aí de 35% a 45% das vezes, as lésbicas conseguem chegar em um orgasmo em 75% das vezes, muito por conta desse diálogo mais fácil que pode acontecer, né, então essa comunicação entre o casal é uma comunicação muito importante quando a gente fala aí em prazer sexual e prazer sexual próprio e também da parceria, né. Sim, ontem mesmo até eu atendi um paciente, na verdade a queixa não era de ejaculação retardada, era de disfunção erétil, mas muitas vezes ele durante a penetração ele acabava se desinteressando e perdendo a ereção por um desinteresse, né, e aí a gente conversando assim, ele falou, poxa, eu sinto falta de mais carícias, eu sinto falta de mais estímulo, né, então eles têm um repertório muito restrito, né, a parceira não gosta de sexo oral, de masturbação, então assim, acaba ficando muito somente na penetração, e aí então, né, pra trazer essa ideia que a gente tava falando aqui agora, né, que às vezes essa falta, né, de estímulo, de troca, muitas vezes faz com que às vezes não tenha a estimulação necessária para alcançar determinada fase do ciclo de resposta, seja a ereção, seja a ejaculação, o orgasmo. E se o relacionamento fica muito mecânico, ele realmente se torna desinteressante, ele baixa o nível de excitação, nenhum nem outro vai conseguir chegar no orgasmo. Exatamente. É, vamos ver se, eu tinha separado uma outra, você chegou a notar, Ana, nos últimos, nos últimos meses, nessa época pós pandemia, porque uma coisa que sem dúvida nenhuma aumentou muito no período da pandemia foi o consumo de pornografia e a prevalência de masturbação. E assim como você colocou a questão da masturbação excessiva, e dependendo do foco da masturbação, ela pode ser uma causa de ejaculação retardada ou até de anejeculação. Você notou nesse período pós pandemia ou durante a pandemia que essas queixas de ejaculação retardada elas aumentaram? Então assim, eu acho que a gente tem aí um aumento assim, principalmente em função das condições que a pandemia trouxe para as pessoas, muitas pessoas provavelmente que eram solteiras acabaram ficando restritas a esse formato, então, de não poder se encontrar com uma outra pessoa, então a masturbação acabava sendo a alternativa para a busca do prazer e o estímulo que vinha para fazer a masturbação muito da pornografia, de vídeos, imagens, enfim, então a gente percebe isso e em algumas situações fica muito claro o quanto que isso é causador da disfunção. De novo, não vamos colocar a masturbação como uma coisa ruim, muito pelo contrário, acho que quem assistiu vários dos vídeos das lives vão ver como a gente defende a masturbação, Gustavo, tanto para a mulher, como ela é importante, como ela tem um papel de autoconhecimento, de eu conhecer o meu corpo, as minhas necessidades, o que eu gosto, até porque para eu poder dividir com uma outra pessoa o que eu gosto e o que me dá prazer, eu preciso me conhecer, então a masturbação praticada dentro daquilo que é saudável, ela é não só importante como é fundamental, o problema é quando ela sai desse patamar saudável para ir para um comportamento onde muitas vezes isso passa a ser excessivo, uma coisa que eu observo muito e talvez você escute bastante no consultório, homens que se masturbam várias vezes por dia onde a motivação da masturbação muitas vezes já deixou de ser o estímulo estou com desejo estou com vontade então aquele gatilho do desejo que a gente falou que é o início do ciclo de resposta sexual motivando a pessoa a buscar a masturbação mas muito mais para uma busca de alívio de tensão de passatempo de rotina de hábito a pessoa tem por hábito sem masturbar no determinado horário do dia e ela nem para para pensar se ela está afim ela simplesmente vai coloca aquilo no calendário dela de rotina faz parte de e-mail um e-mail é a hora de me masturbar exatamente vai ficar até umas três e meia da tarde e não vai conseguir exatamente então isso é uma coisa que a gente vê muito assim o uso da masturbação não sendo motivada pelo desejo pela vontade e aí compondo isso a gente tem pessoas que quando começam a se masturbar excessivamente por esse excesso de estímulo ela vai mudando o padrão de sensibilidade dela e aí ela começa a ir trazendo uma masturbação cada vez mais intensa para que ela consiga sentir aquela amensa uma sensação prazerosa e essa intensidade muitas vezes vem com uma pressão que ela só vai conseguir no estímulo masturbatório não tem nenhum outro tipo de penetração vaginal anal que for que vá trazer pra ela aquela sensação que ela condicionou com a masturbação e aí quando ela está na relação penetrativa aquilo que está acontecendo não é suficiente não é o que o corpo está condicionado a receber pra ser gatilho pra conseguir chegar ao orgasmo e a ejacular né então esse é um ponto também outro ponto é quando a gente está falando do estímulo agora não tátil mas do estímulo mental que aquilo que a pessoa está assistindo na pornografia o tipo do conteúdo que a pessoa está vendo ela não consegue reproduzir ela não consegue encontrar na relação a dois né e aí aquilo que está acontecendo não estimula suficientemente pra que ela consiga chegar ao orgasmo e outra situação que a gente tem também Gustavo que eu acho que é bem importante aproveitando o gancho pra gente colocar é que algumas pessoas tem um jeitinho de se masturbar né e é tão difícil reproduzir aquilo na relação sexual de verdade e assim e mesmo na masturbação a pessoa não consegue reproduzir de qualquer maneira ela só consegue chegar ao orgasmo se ela fizer a masturbação com aquele jeitinho né então isso a gente vê muito em consultório quando a gente começa a conversar a querer entender de que forma que a coisa acontece a gente vai observando que existe um jeitinho né que é o único ao qual então a pessoa só vai chegar ao orgasmo a hora que ela tira da penetração e finaliza com aquele jeitinho de um aprendizado de masturbação que daí muitas vezes teve desde o início né então desde que se começa ali a masturbação que muitas vezes os meninos começam aos 11, 12, 13 anos de idade ele já condicionou com esse jeitinho também aproveitando o gancho acho que tem uma coisa interessante pra gente colocar no jeitinho e que às vezes não é só de uma masturbação que a gente né associa muito a masturbação com a mão né o movimento masturbatório com a mão a gente já teve até acho que um encontro que a gente falou sobre o vaginismo e parceiros de mulheres vagínicas que muitas vezes assim como a ejaculação retardada só vão buscar ajuda quando vem o desejo da gestação então tem casais que passam anos né 10 anos sem nunca ter tido uma penetração né mas que fazem sexo né que sentem prazer que chegam orgasmo mas se esfregando né e aí esse homem ele aprendeu a se estimular ele aprendeu a sentir prazer se esfregando e aí às vezes acontece a gente ter um casal né de mulher vagínica que a gente trata essa parceira permite agora então que o casal consiga ter relação penetrativa mas esse parceiro não consegue chegar ao orgasmo porque ele está condicionado a ejacular com um estímulo que é completamente diferente do movimento da penetração porque ele não é um movimento de vai e vem ele é um movimento de esfregar né então acho que vale o gancho aí também pra gente trazer esse tipo de situação que a gente presencia também no consultório e eu acho que isso é importante essa colocação e uma outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que é assim é pra uma relação sexual ser prazerosa ela não necessariamente precisa do orgasmo né então a gente está dando um valor um pouco mais alto pro orgasmo agora porque é justamente o tema da nossa análise sim mas a uma coisa que a Michele fala a Michele Sampaio lá de São Paulo fala que as vezes as pessoas acabam dando muito 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 valor ao orgasmo e acabam esquecendo tudo o resto então enquanto um relacionamento sexual dura lá os seus 10 minutos 15 minutos às vezes um pouco mais um pouco menos o orgasmo vai durar aqueles 5, 10, 15 segundos então o que acontece será que a gente vai esquecer de tudo o resto por conta desses 10, 15 segundos é a parte máxima do prazer mas todo o relacionamento sexual desde o toque desde o cheiro desde o beijo tudo é pra ser prazeroso lembrando que o maior órgão do nosso corpo os homens gostariam que fosse o pênis de 35, 45 centímetros não sei com quem que eles iam querer ter relação eu não sei eu gostaria de ter relação com esse homem que quer ter um pênis enorme mas o maior órgão sexual do nosso corpo o maior órgão que consegue ser estimulado é a pele é a pele é o toque são as zonas erógenas então a gente está dando um pouco mais de valor pro orgasmo agora porque é o tema na nossa live mas o relacionamento sexual ele deve ele precisa ser ele precisa ser gostoso ele como um todo desde quando começa até depois do orgasmo se é que o orgasmo acontecer às vezes o orgasmo não vai acontecer exatamente então a gente está com mais de 45 minutos de live eu vou começar a colocar as perguntas teve uma das perguntas dos nossos seguidores lá do Instagram então eu coloquei uma chamadinha lá no Instagram alguns seguidores mandaram a pergunta por lá os que mandaram por lá eu estou colocando aqui eventualmente se forem aparecer perguntas aqui dos nossos seguidores o pessoal ainda está meio inibido mas acho que a gente vai colocar as perguntas aqui o pessoal vai ficar mais desinibido vai começar a mandar as perguntas também então falou a respeito da pornografia da masturbação com causa de problema pode ser a causa do problema especialmente quando a masturbação é feita de um modo inadequado uma frequência muito alta sem a devida excitação a pornografia também vamos lembrar que a pornografia ela é uma produção cinematográfica ela não é uma relação sexual de verdade então aquelas pessoas que porventura tentarem repetir alguma coisa pornográfica em casa eles vão ter dificuldade né sim então aquele homem que fica focado na pornografia na imagem da atriz naquela na imagem do ator naquele cenário sexual naquela excitação toda aquela coisa diferente aquela coisa quase que sobrenatural que acontece num vídeo pornográfico as relações sexuais elas não costumam ser tão intensas assim né então se você tentar fazer com que se você não conseguir ejacular com o que você tem no teu cenário sexual pensando no cenário sexual da pornografia ou então do estímulo sexual diverso isso pode ser um problema então aí sim a pornografia e a masturbação vão se tornar um problema uma outra pergunta aqui que chegou pra gente Ana aquilo que a gente já deu uma pinceladinha isso no começo doutora o problema pra mim doutora o problema começou pra mim após eu começar a usar antidepressivos pode ter correlação? hoje mesmo até atendi um paciente dentro dessa dessa condição a gente começou a usar um antidepressivo um inibidor seletivo da recaptação de serotonina por um quadro de ansiedade e ele tinha se separado algum tempo e desde que ele tinha se separado ele não tinha tido mais relação sexual e nem masturbação por uma questão de escolha pessoal dele enfim e aí a gente começou o tratamento sem que ele estivesse se expondo sexualmente e aí ele veio na consulta hoje e desde a nossa última consulta pra cá ele acabou conhecendo uma pessoa foi ter relação e aí ele trouxe justamente falou poxa eu tenho ficado assim muito tempo pra conseguir chegar ao orgasmo assim coisa de muito mais até do que os 20 25 minutos que a gente comentou que seriam critérios será que tem alguma relação com a medicação muito provavelmente se ele estivesse tendo uma vida sexual ativa quando a gente começa a gente consegue perceber isso com muita clareza no caso dele como ele ficou com esse espaço de tempo sem aí ficou aquela dúvida tipo será que foi porque eu fiquei um tempo sem ter relação ou teria a ver com a medicação o que que eu tô fazendo de diferente será que a minha parceria atual não me estimula tanto quanto a parceria anterior exatamente mas ficou muito claro até pelo aumento muito significativo de tempo que a gente estava diante de um efeito colateral que os antidepressivos podem trazer porém o que que é importante da gente levar em consideração o antidepressivo em algumas situações ele pode ser inimigo nesse aspecto mas quando a gente fala de um paciente com ejaculação precoce ele é o nosso aliado sabe aquele comprimirinho mágico que vocês querem para ejaculação retardada a gente não tem mas para ejaculação precoce a gente tem para ejaculação precoce a gente tem algo que pode ajudar então assim primeiro que ele não vai ser sempre um inimigo em algumas situações ele é a ferramenta que a gente utiliza para nos auxiliar a gente também tem que entender que existe uma hierarquia eu falo como se fosse uma pirâmide o que vem em primeiro lugar é se eu estou tratando esse paciente porque ele tem uma depressão porque ele tem um quadro de ansiedade porque ele tem toque ele tem alguma doença mental psiquiátrica que justifique o uso dessa medicação isso é a prioridade se a gente puder fazer alguma modificação para a gente minimizar algum efeito colateral indesejado que esteja acontecendo e que seja possível ser feito a gente vai fazer mas se a gente não conseguir isso a gente não vai deixar de tratar a depressão a ansiedade seja o que for porque o paciente está tendo alguma queixa sexual então isso acho que é importante da gente explicar para o paciente da gente mostrar até porque muitas vezes o paciente que está doente ele também tem uma disfunção sexual o paciente que está deprimido que está sem vontade de fazer nada que está disposto que está se isolando ele muitas vezes também vai estar com o desejo sexual dele rebaixado porque eu não estou afim de fazer nada porque só sexo eu vou estar afim de fazer o paciente que muitas vezes é ansioso ele pode apresentar uma disfunção também erétil em função da ansiedade ele pode apresentar uma ejaculação retardada uma ejaculação precoce em consequência da ansiedade então até para a gente não achar que se eu tive um efeito colateral eu paro com a medicação então acho que isso é bem importante de lembrar mas os antidepressivos principalmente os inibidores seletivos da recapitação de serotonina podem aumentar retardar o reflexo ejaculatório então aumentar esse tempo até que consiga chegar o orgasmo ejaculação o que é importante também da gente explicar para o paciente às vezes isso é só no início depois o corpo vai se adaptando com a medicação e isso deixa de estar presente nem todos os homens respondem a esse efeito colateral inclusive Gustavo tem paciente que a gente deseja esse efeito no tratamento da ejaculação precoce e o paciente que não responde então isso é importante da gente entender todo homem que fizer o uso do antidepressivo vai ter dificuldade para ejacular não tem pessoas que estão tomando e que não tem nenhuma queixa sexual com o uso do antidepressivo então isso é muito individual a gente tem que olhar caso a caso tem que ver a dose que o paciente está tomando porque às vezes a gente consegue fazer um ajuste de dose sem prejudicar o tratamento e melhorar o efeito colateral às vezes a gente pode tentar fazer uma troca para um outro princípio ativo que para aquele paciente pontualmente ele vai ter uma resposta melhor sem aquele efeito desejado então não existe uma resposta única isso é bem importante da gente colocar sim o remédio pode trazer esse tipo de efeito colateral porém a gente não pode dizer que todo mundo vai ter e muitas vezes é dose dependente então uma dose o paciente tem com outra dose o paciente não tem é justamente e muito importante o que você falou então jamais você deve suspender a medicação por conta própria boa parte das vezes uma suspensão abrupta dessa medicação vai dar sintomas bastante importantes de sintomas de interrupção então todas essas medicações quando elas vão precisar ser interrompidas tem que se interromper aos poucos eventualmente trocar por outras medicações e dentro do escopo disso aí o profissional da saúde da saúde mental mais especificamente o psiquiatra ele vai poder trocar por uma outra classe de antidepressivo que cause menos disfunção ou então associar outras medicações alguns antídotos para reverter então existem alguns neurotransmissores que são importantes nessa questão da ejaculação que é a serotonina que é que é que é a dopamina que é o GABA então existem dependendo do tipo de antidepressivo vai ter alguma ação ou outra então às vezes associando outros tipos de antidepressivos a gente vai ter esse efeito colateral deletério melhorado sim vamos botar aqui uma outra perguntinha que a gente teve também demora bastante para ejacular mais de 40 minutos mas isso não me incomoda e minha mulher até gosta tem problema ficar assim? então aquilo que a gente já tinha comentado de forma alguma se o casal está bem dessa maneira se não existe sofrimento que a gente até enfatizou bastante que isso é um dos grandes pontos que a gente leva em consideração se não está tendo sofrimento se o casal está bem assim se o casal curte se ao final da relação existe a sensação de prazer de satisfação de bem-estar de intimidade está perfeito agora se em algum momento isso vier atrapalhar incomodar trazer sofrimento né que a gente falou uma questão às vezes de tentar engravidar a parceira começa a se incomodar né gostaria que que o parceiro também conseguisse chegar ao orgasmo aí deve-se procurar ajuda caso contrário não não existe nenhum problema aí sim então aproveite não tem problema nenhum e aí também uma outra pergunta a gente recebeu me excito com brinquedos eróticos sem brinquedos tenho muita dificuldade e aí o brinquedo está ajudando está prejudicando tem que conversar com a parceria tem que desistir tem que vir em consulta o que tem que fazer então bom de novo não existe uma resposta única para essa pergunta né os brinquedos eróticos estão aí são uma ferramenta incrível que a gente pode usar né traz como parte de repertório para os casais né para se estimularem de maneiras diferentes para saírem da rotina para inovarem né as mulheres que tem uma dificuldade maior de chegar ao orgasmo muitas vezes foi a grande solução né alternativa para essas mulheres conseguirem então também chegar ao orgasmo na relação então isso a princípio não é um problema tem que ver se para esse casal em si para essa pessoa que colocou a pergunta se isso está sendo um problema né então se a presença do sex toy né é uma condição para que se sinta prazer e isso traz sofrimento para ele ou para a parceria opa então vamos rever isso para que a gente tente trazer um novo formato né uma nova maneira de de se relacionar e também curtir e também sentir prazer né e também ser gostoso agora se o casal faz uso desses sexy toys né faz com que eles sintam prazer e em algum nenhum momento isso é sofrimento é um traz mal estar traz né qualquer tipo de desconforto curtam aproveitem os sexy toys estão aí pra isso também e você acha que também nesse sentido que entra um pouquinho a questão do do fetichismo da dos objetos assim que despertam o desejo porque tem algumas situações aí onde onde a pessoa se estimula um pouco mais dependendo de alguns objetos alguns objetos sexuais não convencionais digamos assim que entra dentro das dentro das parafilias né você acha que também nesse sentido enquanto não tá prejudicando a vida do casal é tranquilo começou a prejudicar tem que começar a procurar ajuda exatamente então assim desde que aquilo que tá acontecendo seja algo que o casal curte desfruta se sente bem diante daquilo né sente prazer naquele formato tá perfeito né se eventualmente pro casal né isso é um problema é um gerador de angústia a gente se sente muito amarrado a isso né quer dizer é uma condição se não tiver isso a gente não consegue sentir prazer né a gente não muitas vezes fica preso a um ambiente a uma determinada coisa então e traz sofrimento então vamos tentar buscar ajuda vamos aprender outras maneiras vamos trabalhar pra que a gente possa desenvolver ampliar o nosso repertório vamos dizer assim às vezes também o que a gente tem Gustavo uma pessoa tem um padrão de desejo né de algum fetiche específico e a outra parte não tem né e pra essa outra parte isso incomoda né aí poxa então a gente tem que tratar isso não tem que tratar aí entra já uma pergunta que é um pouco mais cabiciosa a doutora Carmita sempre falava muito sobre isso quando a gente tava no curso né que assim a gente não pode dizer que a gente tem um problema então a pessoa que tem um fetiche né precisa ser tratado não de forma alguma né se de repente esse casal não tá mais funcionando por causa desse fetiche e pra aquela pessoa isso é algo do qual ele não quer abrir mão talvez esse casal não funcione juntos né então aí às vezes o casal tem que rever a condição deles como como casal né então as coisas às vezes não são tão essa resposta nem sempre é tão simples né precisa ser olhado né conversado entender realmente como que isso funciona como é que tá sendo pro casal existe sofrimento existe sofrimento só pra uma das partes pra ambas as partes pra que realmente possa definir se tem uma necessidade uma indicação de tratamento ou não e de que forma que vai ser auxiliado o paciente ou o casal diante desse tipo de situação isso aí a conversa quando é boa ela vai rapidinho né e então a gente já está chegando quase uma hora de live aqui então eu não quero me abordar muito eu prometi pra Ana que a gente ia fazer só uma hora senão a gente fica conversando até até as oito horas da noite então pessoal as pessoas ainda estão um pouco inibidas de fazer perguntas aqui mas vocês vocês que vão conferir esse nosso esse nosso esse nosso nossa live esse nosso conteúdo mais lá pra frente vocês podem ficar bastante à vontade de entrar em contato com a gente ou através dos comentários aqui da da do youtube ou então através dos nossos instagrams né então o meu instagram é o arroba dr.gustavopau underline andrologia você quer deixar o teu também Ana? Então o meu é o doutora.anacarina virmonte e vocês podem ficar à vontade pra pra contatar a gente as nossas redes sociais também esses dois instagrams eles são a gente acaba tentando deixar redes bastante ativas com bastante conteúdo então vocês que estão aqui também nos sigam por lá e eu gostaria de agradecer demais a tua presença essa nossa conversa de hoje foi muito bacana tenho certeza que essas pessoas que tiveram aqui com a gente aprenderam bastante as pessoas que vão ver esse conteúdo mais lá pra frente também vão aprender bastante e a gente cada vez mais a gente está conseguindo ajudar as pessoas e uma e uma e um reflexo disso é o nosso crescimento do nosso canal do youtube então nos últimos 3, 4 meses ele cresceu do modo exponencial muito por conta dessa qualidade de conteúdo que a gente procura colocar então a gente procura desmistificar essa parte da medicina sexual desmistificar essa parte da infertilidade masculina porque a questão da função sexual e da questão da fertilidade são funções fundamentais nos seres humanos então a gente vê isso como pontos muito importantes a gente tem que desmistificar isso aí as pessoas elas precisam perder a vergonha de em caso de algum tipo de problema procurar ajuda então boa parte da minha formação profissional eu fiz focado nessa questão boa parte da formação profissional da Ana Karina ela fez também focada nessas questões então você estar sendo assistido por uma pessoa que é focada naquela questão a pessoa que estuda aquilo a pessoa que está se atualizando naquilo que está sempre na expectativa vai nos congressos assina as revistas as revistas científicas sempre está vendo se está aparecendo alguma coisa nova ou não a gente fica tão feliz quando aparece alguma coisa nova que a gente sabe que a gente vai conseguir ajudar os nossos pacientes então primeiro o paciente perder a vergonha de nos procurar e saber que esse é o nosso dia a dia e que ele vai chegar aqui na nossa frente com a queixa sexual dele ele não precisa ter vergonha porque a gente escuta isso o dia inteiro escuta isso o dia inteiro a gente está acostumado no nosso dia a dia a ajudar tanta gente e muito provavelmente essa pessoa que vier buscar ajuda conosco a gente vai conseguir ajudar também né sim sim acho que esse é o é o grande ponto assim não se acomode com algo que está te incomodando isso vale para tudo na vida da gente se tem alguma coisa que não está legal que não está te fazendo bem que está te angustiando vá buscar ajuda muito provavelmente alguma coisa sempre vai dar para ser feito algo vai dar para melhorar né e a gente está está aqui para isso a gente faz o nosso trabalho com muito amor com muito carinho e e sempre nessa é nessa busca de poder ajudar o máximo possível aí os nossos pacientes e outra questão também que medicina sexual é não se faz numa consulta de cinco minutos não não possível a gente precisa conversar olha aqui a gente está aqui uma hora e cinco a gente não conseguiu esgotar o assunto né então para você ver que uma consulta de cinco, dez minutos é uma consulta que muito provavelmente você não vai conseguir resolver então realmente para ter uma avaliação adequada você precisa de tempo você precisa conversar com o profissional você tem que sentir qual que é o problema está trazendo problema ou não então é é tudo muito mais complexo do que a gente imagina mas sendo complexo tem gente especializada tem gente que pode ajudar muito você né Ana exatamente isso aí então uma boa semana a todos a todos vocês que estão aqui até agora as pessoas que chegaram agora porque assim nessas redes sociais então tem pessoas que chegam pessoas que saem pessoas que chegam pessoas que saem então as pessoas que porventura têm um chego algum tempo para cá fiquem tranquilos daqui a alguns dias esse conteúdo vai estar também na on demand no nosso canal do youtube então vocês vão poder conferir desde o comecinho né Ana isso aí boa semana a todos fiquem todos muito bem e espero poder esse ano a gente fazer mais lives do que a gente fez ano passado um abraço felicidades precisando da gente nos procure tchau tchau tchau